Música Ora viva, sejam então todos muito bem-vindos à primeira edição em direto do Geometria Variável. Estamos em Melo, o Conselho de Gouveia, Distrito da Guarda, Serra da Estrela, à aldeia de Melo, onde nasceu o escritor Virgílio Ferreira, que tem casa inaugurada esta semana, renovada a sua casa e a sua restauração. Estamos aqui a convite da terceira edição do Festival Literário Em Nome da Terra. Este é o título da última obra de Virgílio Ferreira. E só para vos dar conta do cenário, além de termos uma plateia à nossa frente, que está assentada em bancos corridos de igreja, que são um bocadinho incómodos, mas há umas almofadas que, enfim, ajudam um bocadinho isso. Mas temos atrás de nós um altar. Temos um cenário, depois isto vai ser visto nas redes, porque a rádio agora também tem imagem, e vai ser visto nas nossas redes sociais. E temos aqui uma particular relíquia, digamos assim, que é um menino Jesus, que não está nas palhinhas, está em pé, e está vestido de Napoleão. E como temos um historiador no programa, que é o Nuno, é que está vestido de Napoleão para que a igreja não tivesse sido devassada pelos franceses quando passaram por aqui nas invasões francesas. Nuno, já viu? Está impecável a igreja. Sim, está vestido de Napoleão para justamente o preservar, enfim, da violência, do roubo, que era costume quando passavam as tropas francesas, e é por isso, como se dizia na altura, não foi para o Maneta. Ora bem. O Maneta era o general Loison, chefe, digamos, comandante das forças napoleónicas, que por onde chegava, levava tudo. Levava tudo. Portanto, o vestido de Napoleão, o menino Jesus, não foi para o Maneta. Não foi para o Maneta. E esta igreja, que é uma capela, é uma capela pequena, mas é muito bonita, venham ver. É a capela da Misericórdia, e nós estamos bem precisados de Misericórdia nestes dias. Estamos com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Temos uma plateia cheia, um altar atrás das nossas cadeiras, e agora, graças à mestria de Jaime Antunes, é que hoje têm a responsabilidade de fazer chegar o nosso som a todo o lado, a todo o mundo. Aqui estamos. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. E estamos aqui para viver a liberdade. Hoje é 5 de outubro. Temos a República, temos os 50 anos do 25 de Abril, e a liberdade é o mote deste festival, precisamente por causa dos 50 anos do 25 de Abril, em nome da Terra, 3ª edição. E a frase que nos calha, que nós vamos aqui falar um pouco, neste começo de conversa no Geometria Variável, é tirada da conta corrente de Virgílio Ferreira, claro, escrita entre 69 e 92. E a frase é esta. Diz não à liberdade que te oferecem, se ela é só a liberdade dos que te querem oferecer. Porque a liberdade é a tua, não passa pelo decreto arbitrário dos outros. No fundo, Carlos, temos de conquistar a nossa liberdade, não é? Não, com certeza. A nossa liberdade é o nosso espaço de afirmação, é o nosso espaço também de felicidade, e é o nosso espaço de dignidade, porque quando respeitam a nossa liberdade, respeitam a nossa dignidade essencial. E o que nós vemos hoje, homenageando Virgílio Ferreira, é de que há muitos espaços na Terra em que essa liberdade não é consentida. Quando a Rússia invada a Ucrânia, está a ofender a liberdade dos ucranianos. Quando no Médio Oriente vemos palestinianos a matar judeus e judeus a matar palestinianos, vemos que nenhum respeita a liberdade dos outros. E, portanto, aqui eu até diria que a liberdade deveria estar associada à noção de segurança, porque verdadeiramente não há liberdade se não houver segurança. E se houver guerra? Isso, se houver guerra? Se não houver paz. Nuno, também para si esta ideia de conquistar a nossa liberdade, sendo que o Nuno tem uma história que passa pelo Virgílio Ferreira. Vamos aqui contar uma história, tem uma casa, ou passa por uma casa em que Virgílio Ferreira também lá passou. Sim, é verdade. Em relação à liberdade, sim, eu acho que tudo aquilo que é conquistado tem para quem o conquista um valor superior àquilo que é dado. Sobretudo quando a conquista exige trabalho, sacrifício, e, portanto, o valor que se lhe atribui é muito maior. Se isto é verdade em geral, é verdade por maioria de razão para a liberdade. E, portanto, nesse sentido, a frase faz de Virgílio Ferreira é hoje atual, faz hoje todo o sentido, como o Carlos acaba de dizer. A sua petite histoire. Eu posso contar uma petite histoire. Quer dizer, eu nunca conheci pessoalmente o Virgílio Ferreira. Os meus pais, sim, foram alunos, quer o meu pai, quer a minha mãe, foram alunos de Virgílio Ferreira quando ele era professor no Liceu de Évora, nos anos 50. Mas, enfim, encontrei-me com o Virgílio Ferreira na aparição. Muitos dos lugares, e até pessoas. Eu conhecia, fizeram parte da minha juventude. Eu estudei no Liceu em que ele foi professor. Portanto, era familiar todo o ambiente da aparição. Mais recentemente, uma pessoa de família quis comprar uma casa e comprou uma casa no centro da cidade de Évora e o senhor que a estava a vender, quando a estava a mostrar, havia uma enorme mancha de tinta no chão e o senhor que estava a vender, um pouco preocupado, disse bem, isto tira-se rapidamente. Mas porquê? O que é que se passou? É que isto era a casa onde viveu o Virgílio Ferreira. Ele escrevia com um aparo de tinta e isto é a tinta que ia caindo e que se entornou do... E que se entranhou na madeira. Que se entranhava na madeira. E, portanto, o senhor propunha-se limpar rapidamente aquilo para vender a casa como nova. E o meu irmão, que era arquiteto, disse, não, não, não mude, por favor, deixe ficar tinta do Virgílio Ferreira. E, enfim, o chão foi todo restaurado, mas aquele quadradinho, lá está ainda com o burrão de tinta do Virgílio Ferreira. Muito bem. Fica contada a história. Ora bem, estamos com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho. São antigos governantes, ministro da Administração Interna e da Defesa de Governos PS, secretário de Estado e Educação, governo PSD e antigo eurodeputado. Um é independente, outro é militante. Estamos em modo geometria variável. Vamos retomar o nosso guião do Geometria, que alguns já ouveram na sexta-feira, mas agora, enfim, isto vai ser tudo atualizado. Ainda esta manhã, nos discursos do 5 de outubro, o tema foi tema, a imigração. Marcelo Rebelo de Sousa a enaltecer a diversidade e a riqueza que os imigrantes trazem ao nosso país. Carlos Moedas a colocar a palavra segurança junto da palavra imigração. E a semana que passou ficou também marcada por duas iniciativas, a manifestação em Lisboa do Chega, que juntou cerca de 3 mil pessoas, e a concentração marcada por vários movimentos a favor da inclusão. Os organizadores não lhe quiseram chamar exatamente contra a manifestação. Os imigrantes em Portugal já chegaram a um milhão, mais ou menos 10% da população. O que se tem que fazer, Nuno, é integrar? Sim, com certeza, vamos lá ver. Em primeiro lugar, todos os estudos o dizem, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, a imigração faz falta. Não só porque a Europa, e Portugal em particular, têm uma demografia envelhecida, e portanto são os imigrantes que estão a fazer a rejuvenescimento da população. Depois, por razões de natureza económica, há muitos trabalhos que os portugueses não fazem ou não querem fazer, e que estão hoje feitos pelos imigrantes, e portanto, do ponto de vista da dinamização da economia, a imigração continua a ser muito importante, e finalmente, também não é despiciando, os imigrantes estão hoje a contribuir para a sustentabilidade da segurança social, não podemos esquecermos disso. E portanto, o ponto fundamental é, precisamos de imigrantes. Agora, a imigração, é preciso que ela seja legal, em primeiro lugar, e é preciso combater aquilo que é a imigração ilegal. O que a Maria Flores estava a dizer, naturalmente, que para além do combate à imigração ilegal, para além da regulação da imigração legal, que é necessária, volto a sublinhar, é preciso que haja integração dos imigrantes, é preciso que haja uma política de integração dos imigrantes, não só do ponto de vista material, para que possam ter uma vida digna em Portugal, mas também do ponto de vista do respeito pelas suas culturas. Sublinho, sendo que é importante também que a imigração respeite a cultura do país em que se integra. Carlos, e como é que estas manifestações, qual é que acha que ficou para as pessoas, o que é que ficou destas manifestações? Não, ficou das manifestações que há, claramente, uma controvérsia, que não é só em Portugal, vemos o que acontece nas imigrantes americanas, a questão da imigração está colocada na ordem do dia como instrumento de guerra política. Isto, há partidos que fazem da imigração uma postura de diferenciação relativamente aos seus oponentes. E isso torna cada imigrante um instrumento de guerra política. Isto é, eles não são considerados como pessoas e com a sua dignidade, mas servem para alimentar um discurso político que muitas vezes se limita a exercer o medo pela diferença. Nós falámos ontem no Geometria Variável, eu acho que se pode reduzir algumas perguntas. Primeiro, é ou não verdade que a imigração subiu em Portugal? E a resposta é verdade. Nos últimos cinco anos, quase que duplicámos os imigrantes em Portugal. Passámos de meio milhão para um milhão. E como o Nuno recordava ontem, entre 2022 e 2023 há uma subida muito grande, são 34% do número de imigrantes que se sobem. A segunda é se os imigrantes são ou não necessários. E o Nuno acabou de dizer porque é que são necessários, sobretudo do ponto de vista económico. A terceira é saber se há ou não um choque de culturas, que é outra das coisas que se fala muito. E a verdade é que não há um choque de culturas. De acordo com os números que nós temos disponíveis, dos imigrantes quase metade são palopes. Ou seja, são pessoas que falam português. Vêm dos países da comunidade de língua portuguesa. E a seguir, o segundo grupo, são cidadãos europeus, são cidadãos da União Europeia. Só em terceiro lugar, e muito cá para baixo, é que vêm cidadãos de outras partes do mundo. Portanto, em bom rigor, não há nenhum choque de culturas. Não há nenhuma relação entre o aumento da criminalidade e o aumento da imigração. E, como o Nuno acabou de recordar, e bem, sob o ponto de vista da segurança social, a acusação que se diz que eles vêm para cá para sugar recursos da segurança social, é exatamente o contrário. Contribuem a mais do que aquilo que... São eles que sustentam, de boa parte. E, portanto, eu acho que, numa altura em que toda a gente, ou que toda a gente não, em que muita gente procura o discurso radical, é necessário recordar o discurso da moderação. E, relativamente à imigração, nem 8, nem 80. Nem a política de portas abertas sem controle, nem a política de dizer que qualquer imigrante é um inimigo e que deve ser aproibido. Precisamos de imigração regulada, como o Nuno recordava há pouco e bem, imigração legal. Temos que combater a imigração ilegal e devemos combater estes extremos. Quer quem defende a política de portas escancaradas, quer quem defende a política de portas completamente fechadas. Continuamos em modo manifestação. Não estava no nosso guião muito inicial deste programa, que tem duas edições. Também é uma inovação desta semana. Mas absolutamente marcou esta semana a manifestação dos bombeiros. Ainda agora há pouco ouvíamos no noticiário. A manifestação dos bombeiros frente ao Parlamento. Bombeiros sapadores. que eu diria que estavam quase em modo hooligan, com parecia uma claque de futebol, houve petardos disparados, houve queima de pneus, houve fumos. São bombeiros. O governo atual responsabilizou o governo anterior, mas em boa rigor, como isto já vem desde 2002, portanto há uma série de governos pelo meio, seja o de Durão Barroso, Santana Lopes, Sócrates, Passos Coelho, depois Costa e agora Montenegro. Não é assim, Carlos? Não, eu fiquei verdadeiramente surpreendido quando a peça de reportagem que a Antena 1 agora pôs no ar põe um sapador bombeiro a dizer que está muito contente porque finalmente falam de nós. Podem falar de nós por boas razões ou por mais razões. Podem falar de nós porque nós fazemos alguma coisa de positivo ou podem falar negativamente sobre nós quando nós fazemos alguma coisa negativa. Estão toda a gente a falar dos sapadores bombeiros pelas cenas completamente inacreditáveis que eles protagonizaram na Assembleia da República de violação das normas, de incitamento à violência, como a Maria Flor dizia, acho bem, com o comportamento próximo dos oligandes. E portanto, eu acho que estes bombeiros não se podem esquecer que comportam também a imagem da corporação. Isto é, a imagem... E percebemos aqui, Carlos, desculpe-me desculpe, estamos em frente a um quartel de bombeiros. Esta igreja, esta Capela da Misericórdia em Melo, que é onde estamos hoje a fazer este programa em direto, está mesmo em frente... Ó Maria Flor Pedrosa, e pela estrada que fizemos, de Lisboa até aqui, sobretudo estes últimos quilómetros, devastados pelo fogo, percebemos o quão importantes os bombeiros são para assegurar a nossa segurança e defendermos em casos de necessidade. Portanto, apreço pelos bombeiros não pode haver mais, não apenas neste momento, mas também neste local. Agora, todos nós temos que projetar uma imagem de seriedade e de integridade. E a imagem que a manifestação dos bombeiros na Assembleia deu não foi a melhor imagem dos bombeiros. Vamos ver o quê? Não estou a pôr em causa a justeza da reivindicação. Da reivindicação. E da manifestação. E da manifestação. Não, a manifestação é perfeitamente legítima. O que não é legítimo é os exageros de que fomos todos testemunhas. Bom, e estamos a falar há 22 anos e a última vez que o estatuto foi revisto, ficámos também a saber ontem, que foi-se por si quando o Nuno Soverente Teixeira era ministro da Administração Interna no governo de António Guterres, agora secretário-geral da ONU. Sim, a Maria Flor fez aqui um pouco a história dos primeiros ministros dos vários governos desde essa altura até agora. Foi durante o governo do Engenho Guterres que a última vez que se fez essa revisão do estatuto dos bombeiros. Eu tinha a responsabilidade. é preciso atualizar. É evidente. isso foi há 22 anos e, portanto, naturalmente que é preciso reatualizar esse estatuto, torná-lo, digamos, de acordo com as exigências dos dias de hoje que são completamente diferentes daquelas que eram há 22 anos. E, portanto, as aspirações, os anseios, as preocupações dos bombeiros são absolutamente legítimas e eles têm todo o direito de reivindicar e de procurar alcançar esses objetivos. Não têm direito de o fazer de uma forma que ultrapassa limites de, enfim, que não são aceitáveis numa sociedade, sobretudo por uma corporação como é a corporação dos bombeiros que os portugueses estimam e por quem têm, digamos, a maior das, enfim, dos apreços pelo trabalho que é desenvolvido. Mas vale a pena fazer aqui, a Maria Flor falou que estamos em frente a um quartel de bombeiros vale a pena fazer aqui uma distinção porque muitas pessoas não têm atenção a isso. É que uma coisa são os bombeiros voluntários como aqueles que estão aqui à frente da nossa capela onde nós estamos outra coisa são os sapadores que são profissionais e que, portanto, têm um determinado estatuto uma determinada carreira que é uma coisa completamente diferente. Vale a pena fazer essa distinção. Bom, e agora vamos passar para o modo orçamento. São conversas intermináveis e indeterminadas também e vamos ver como é que vai terminar estas conversas. O governo quis dar a ideia que encurralava o Partido Socialista o Partido Socialista quis dar a ideia que quem era encurralado era o governo vieram as linhas vermelhas do IRS Jovem do IRC a proposta do governo parecia resolver o assunto mas não afinal não Pedro Nunes Santos faz uma contraproposta refrescando ou repegando numa ideia antiga de Pedro Passos Coelho sobre o IRC colocando o IRS Jovem só nos primeiros sete anos ao contrário dos treze da contraproposta do governo bom, pelo meio houve um debate parlamentar que ultrapassou marcas de agressividade ao ponto de acontecer e às vezes a política também passa por estes pormenores ao ponto de acontecer uma coisa que eu não me lembro de ter visto alguma vez algum primeiro-ministro fazer quer vir buscar um convidado neste caso era o líder do maior partido da oposição Pedro Nunes Santos vir quase buscá-lo ao portão da residência oficial portanto geralmente o primeiro-ministro fica à espera no cimo das escadas depois daquele debate parlamentar que decorreu num tom bastante aceso Luís Montenegro veio buscar Pedro Nunes Santos para mais uma reunião sobre o orçamento cá abaixo quase à entrada coisa nunca vista estamos neste pé o governo a aceitar e a dizer que a contraproposta do Partido Socialista é difícil de aceitar disse-o disse o ministro da coesão Castro Almeida difícil não é impossível e com duas pessoas tão experientes na vida política portuguesa Carlos faço-lhe a pergunta dos 300 mil milhões de dólares e de euros que é como é que esta história vai acabar como qualquer negociação tem que acabar com o bom senso de ambas as partes e há bom senso de ambas as partes eu acho que há temos dito sucessivamente na junta e variável mas isto entretanto está a escalar também um bocadinho com certeza com certeza mas isso também faz parte faz parte do filme da coreografia faz parte do filme difícil não é impossível pois não quando se diz que é difícil não é possível com certeza com certeza eu acho que há aqui uma narrativa que é ambas as partes querem dizer que se estão a portar melhor do que a outra e não estão nem uma nem outra se estão a portar bem mas eu acho que eu acho que cada um está a fazer o seu papel cada um está a fazer o seu papel nós temos muita dificuldade em estar a opinar sobre a bondade das propostas de uns e as propostas dos outros sem sermos inclinados pelas nossas motivações convicções pessoais agora eu registrei as declarações do Zé Luís Carneiro o Zé Luís Carneiro foi ministro de António Costa foi candidato à liderança do Partido Socialista e está a apelar a que se entendam ele disse duas coisas que me parecem muito interessantes a primeira disse que é preciso mais coragem estou a citar é preciso mais coragem para o compromisso do que para a retura e ambas as partes mostraram essa coragem e disse que quando digo estou a citar que imperou o diálogo e o compromisso ambas as partes têm de fazer a aproximação e portanto o Zé Luís Carneiro está não apenas a alimentar aquilo que eu acho que é o desejo da maior parte dos portugueses que é que haja um orçamento e que não haja uma crise política e eleições antecipadas como está a encorajar os responsáveis do seu partido a julgarem neste sentido portanto no sentido de haver uma postura moderada eu acho que o governo esteve bem quando fez uma proposta que claramente se aproximou das posições do Partido Socialista Alexandre Leitão foi obrigado a reconhecer isso e disse que não que de facto não era irrecusável com certeza mas é natural que o Primeiro-Ministro considere que a proposta é irrecusável é natural que o Partido Socialista considere que não é irrecusável sim mas é da abertura acho que é positiva que haja uma contraproposta por parte do PS o que significa que os canais de comunicação estão a funcionar e na peça noticiosa que abriu este nosso programa veio uma declaração do líder parlamentar do Chega muito enfadado com a circunstância de na opinião dele já haver um acordo feito entre o PS e o Governo portanto quando sei não há acordo nenhum feito há quem considera aliás que pode não haver acordo eu quero acreditar que vai haver acordo mas o facto de estarem abertas as pontes de diálogo eu acho que é muito encorajador Nuno são várias as palavras que têm marcado esta conversa irrecusável irrevogável que voltou outra vez eu pergunto-lhe o que está em cima da mesa é razoável para chegarem os dois a acordo ou há falta de razoabilidade também aqui? É razoável eu tenho que chegar a acordo vamos lá ver uma coisa Maria Flor eu ia dizer assim nós o nosso programa que se quer sério não devíamos dizer mais nada sobre o orçamento Podemos fazer isso só quando isto acabar nunca mais falamos sobre este assunto Não, quer dizer é porque estamos sempre a acrescentar ruído a um ruído excessivo que os portugueses já não têm paciência para ouvir quer dizer isto dito eu acho que apesar de tudo no momento em que estamos há uma evolução que é positiva e a evolução que é positiva é porque finalmente depois de muita pressão de muitas reuniões secretas outras oficiais as partes estão a conversar finalmente estão a conversar e aparentemente estão a conversar digamos com propostas concretas com consequência e de boa fé parece-me que estão de boa fé e isso do meu ponto de vista acho que é positivo em segundo lugar também acho que é positivo serem estes os protagonistas e não outros o que é que eu quero dizer com isto que esta negociação se esteja a fazer entre os dois partidos que em Portugal têm tido responsabilidade de governo e que são os partidos que são digamos o esteio do regime democrático ou seja está a elogiar o facto do de ser o PS e o PSD pronto não ter ido ao Chega mesmo exatamente porque tenho ouvido argumentar isto é um parênteses mas tenho ouvido argumentar não é que assim voltamos outra vez ao Centrão e depois o Chega é o único partido que assume como oposição os portugueses não são parvos o eleitorado sabe distinguir quem tem responsabilidade política e quem não a tem quem assegura a estabilidade do regime democrático e quem não a assegura portanto eu acho que as coisas estão nesse pé estão no caminho no caminho certo dito isto eu não sou economista mas tenho ouvido alguns economistas que fizeram as contas sobre o que é que significa a discussão destas medidas que estão em negociação e aquilo que os economistas dizem é que isto significa entre 0,2 e 0,3 do PIB português ou seja é quase insignificante do ponto de vista económico ou social o que é que isto significa o que é que isto quer dizer quer dizer que o que está em causa realmente do ponto de vista económico ou social não corresponde não é verdade à à à à gesticulação política e à e ao espetáculo mediático que isto tem tido e portanto na minha maneira de ver o que é preciso é resolver justamente esse essa gesticulação política e que os dois partidos cheguem a um a um entendimento e eu acho que no ponto a que eles chegaram já não podem voltar para trás não repara Maria Flor até agora havia a ideia de que ou um ou o outro em função de ser aprovado ou não ser aprovado perdia a face sim eu acho que no ponto a que se chegou de negociação se não houver acordo perdem os dois a face certo portanto já ninguém ganha já ninguém ganha com a não aprovação do orçamento quer dizer obviamente o país ganha mas os dois partidos que estão a negociar chegaram a um ponto tal que se o não fizerem eles próprios são prejudicados é a minha convicção e se não houver orçamento em seu entender é preciso eleições resposta rápida sim em seu entender também eu acho que a recusa do orçamento não determina a essência de eleições mas neste caso neste cenário vai ser muito difícil dizer não a eleições dizeria assim constitucionalmente não é necessário politicamente acho que sim agora vamos para modo guerra Nuno a guerra já escalou já escalou do local para o regional com armas e tropas americanas no meio do oriente o que é que esperamos daqui esperamos que não escale mais vamos lá ver a Maria Flor pôs a coisa bem no sentido em que nós temos três níveis para este conflito o nível local o nível regional e o nível global quando o conflito começou vai fazer segunda-feira um ano dia 7 de outubro todos nós pensámos que aquilo era um conflito local era um conflito que não saía do contexto estritamente local da faixa de Gaza e de Israel era uma coisa entre o Hamas e o governo israelita não teria outras consequências a partir de um certo momento quando começam a entrar enfim no terreno quer o Hezbollah a partir do Líbano quer os Houthis a partir do Iémen e portanto a bombardear em Israel nós ficámos com a sensação que haveria começava a haver um alargamento que já não era estritamente local e que portanto tinha uma dimensão regional mas ainda muito particular porquê? porque não se tratavam de dois Estados não era uma guerra clássica entre os dois Estados era uma guerra assimétrica entre uns movimentos enfim não estatais terroristas para uns para outros não mas uns movimentos não estatais contra um Estado no momento em que Israel e o Irã as duas maiores potências da região contarmos com a Arábia Saudita mas as duas grandes potências em conflito na região começam a trocar ataques diretos um com o outro então formalmente nós estamos num conflito regional e aquilo que é importante neste momento essa penso eu a preocupação de muitos é que não escale para uma dimensão global ou seja que as grandes potências internacionais os Estados Unidos por um lado a Rússia por outro eventualmente a China entrem de uma forma mais direta no conflito esse enfim penso que ninguém quer dar esse passo não é do interesse de ninguém dar esse passo em todo caso é preciso chamar a atenção e alertar para que esse é o ponto onde é preciso parar Carlos eu acho que há uma diferença de abordagem entre as principais potências do mundo que o Número acabou de recordar e os agentes locais e isso leva a uma abordagem diametralmente oposta a Rússia não tem nenhum interesse na escalada está preocupada com a guerra na Ucrânia não quer dividir a China continua com esta posição própria de fingir-se neutral e objetivamente não está nada interessado em meter-se dentro de um conflito os Estados Unidos estão em eleições não querem nenhuma confusão neste momento agora dito isto eu acho que o mundo quer por razões de princípio quer por razões táticas não tem nenhum interesse na escalada nem o Irão tem interesse na escalada nem o Irão todas as informações que nós temos então o que está a acontecer todas as informações que nós temos é que este bombardimento que aliás foi completamente ineficaz foram 180 mil e seis que foram praticamente quase todos apanhados pelo sistema de proteção americano foram uma concessão aos radicais do regime porque não era possível mais contê-los contê-los dizer que o Irão não fazia nada mas objetivamente não foi um atentado com consequência foi uma manifestação de presença agora dito isto o que é que está a acontecer no local no local o Hamas quer a escalada quer a escalada porque porque se Israel estiver entretida com ataques do Irão e com ataques no Líbano terá menos capacidade militar para fazer pressão sobre Gaza ou sobre a Cisjordânia onde os acontecimentos estão a piorar também portanto eu diria que da parte do Hamas há interesse na escalada e da parte de Netanyahu há interesse na escalada porque enquanto houver guerra conflito Netanyahu consegue sobreviver politicamente ele nem perde eleições porque não pode haver eleições em Israel neste quadro nem é preso porque ele corre o risco de ser detido pelos processos criminais que tem pendentes em Israel e portanto vemos que no Médio Oriente eles querem a escalada aliás há de ontem uma evolução muito negativa foi o governo de Israel pedir à ONU para retirar os capacetes azuis do Líbano o que foi lido pelos comentadores internacionais como eles não quererem testemunhas de qualquer atrocidade que cometam no Líbano coisa que aliás a ONU e muito bem se recusou a fazer e portanto temos aqui uma dicotomia eu acho que o mundo não quer a escalada no Médio Oriente não quer a escalada de guerra mas os parceiros os agentes quer do lado do Hamas quer do lado de Israel o que querem mais é a escalada é a violência e a guerra enfim está tudo dependente das eleições de 5 de novembro falta precisamente um mês estamos a um mês dessas eleições e tivemos esta semana o primeiro e único debate entre os dois candidatos a vice-presidente desta vez a notícia que o debate foi sério discutiu-se alguma política não houve ataques pessoais houve respeito mútuo geralmente este debate não conta para o resultado os médias internacionais não quiseram muito dar a preferência ou a vitória a ninguém mas o que é que vai ficar aqui deste debate Carlos? eu disse ontem citando Stephen Cobber que fez uma uma afirmação muito de uma graça disse que que Vance mentiu com a voz calma e olhos azuis eu acho que esta é a imagem do debate do debate eu aliás concordamos entre os dois se é costume vocês costumam concordar em várias coisas em políquia internacional é mais fácil e na nacional quase é só ouvir um bocadinho bom por vocês já gostam mas eu acho que isso não é uma questão da opinião pessoal eu acho que o país ganha com isso Vance ganhou até porque as expectativas eram piores para ele certo portanto ganhou face às expectativas ele tinha uma fama de ser muito truculente muito truculente primário básico e ele disse algumas coisas que são completamente inacreditáveis nós recordámos algumas das mentiras mais deliciosas que ele disse como por exemplo que Trump assegurou pacificamente a transferência de poder ou como o Obamacare foi salvo por Trump quando o Trump tentou tudo para torpedear o Obamacare e só não conseguiu porque não teve maioria no Congresso porque muitos republicanos queriam manter o Obamacare que era um programa muito popular junto ao seu eleitorado e depois tinha aquilo das portas e janelas das escolas para reforçar a segurança a violência nas escolas era resolúvel com fechaduras mais fortes portas mais resistentes e janelas mais duras que é completamente degregalhada mas portanto ele disse isto tudo com um olhar simpático com grande cordialidade do trato havia sentimentos de cabeça e com uma estratégia que funcionou para ambos que foi não se atacarem mas atacarem os respectivos numeros Vance virou-se para Tom Walls e dizia eu até concordo com o senhor governador agora Kamala Harris é que? não pode ser e Tom Walls dizia eu até concordo com o senador agora o senhor Trump é que é uma pessoa impossível e portanto eles projetaram o odioso nos candidatos a presidente pouparam-se nos ataques recíprocos e deram uma imagem de civilidade que foi elegante mas como a Flor recordava não vai ser determinante para o resultado eleitor Nuno o que é que fica? eu acho que o que fica basicamente é a cordialidade com que o debate decorreu e isso enfim pode parecer que não tem importância nenhuma mas no contexto norte-americano tem quer dizer que é possível fazer política dentro de um nível de decência de dignidade para usar a expressão a tradução da decência no sentido americano portanto isso eu acho que é o que fica mas também estou de acordo que foi um debate que não que não vai decidir nada nem vai influenciar particularmente os resultados finais das eleições não a ver aqui nos debates normalmente há dois níveis para os quais vale a pena olhar o nível de performance o nível performativo e o nível substantivo do que é que eles verdadeiramente discutiram de um nível performativo eu acompanho o que a flor disse e o Carlos no sentido em que J.D. Vance procurou moderar aquela figura mais mais truculenta mais mais violenta e portanto aparecer com uma imagem mais mais suave menos radical menos radical com alguma empatia com alguma insimpatia mas enfim obviamente mentindo com grande serenidade com grande à vontade com bastante desfacetez Tim Woltz pelo contrário apareceu um bocadinho mais nervoso um bocadinho menos à vontade sobretudo no princípio depois ganhou alguma confiança e portanto depois na fase final do debate já estava mais o nome dizia uma frase ontem dizia que era Tim Woltz é um professor de liceu e o outro é um é um homem de Harvard ele próprio sente essa digamos essa diferença entre o Ales ou a vontade de um homem de Harvard e ele que é um maior professor de liceu isso me transpareceu mas também me parece que transpareceu uma outra coisa em Tim Woltz é a sua autenticidade ele é aquilo que ali está não é? e e portanto sereno competente e sobretudo autêntico as pessoas percebem que é que ela está do ponto de vista das ideias ou seja do ponto de vista substantivo do que estava em causa para finalizar não houve um grande debate sobre política externa aliás aí o Ventes talvez até tenha estado um bocadinho melhor não houve Ucrânia atenção não houve depois do ponto de vista interno quer dizer Tim Woltz tocou nem dois pontos que na minha maneira de ver são muito importantes e para ele são importantes para o seu eleitorado que é o caso do aborto e o caso da assistência médica e o Vence pelo contrário voltou a bater a tecla da imigração e disse uma coisa absolutamente inacreditável que o Carlos há bocadinho não citou mas que eu vou dizer que é se expulsarem imigrantes em massa então isso resolve o problema da falta de habitação portanto o Ibo Liliário resolvia segundo ele deportando em massa os imigrantes ora bem temos oito minutos para o nosso final deste programa vamos para os redondos bicudos e quadrados talvez um bocadinho encortados o seu redondo Carlos é o futuro Timor-Leste nós no dia 30 de Agosto celebrámos os 25 anos da independência de Timor-Leste resultou de esforços diplomáticos intensos nas Nações Unidas uma referência especial ao primeiro-ministro então António Guterres e dizer também que em 20 de Maio com a entrada em vigor da Constituição em 2002 assinalamos também a entrada de Timor na União Mundial do Comércio Ora bem Nuno o seu redondo a coisa boa o meu redondo vai para a classificação de Portugal no índice global da cibersegurança passou um pouco despercebido mas eu acho que vale a pena sublinhar Portugal obteve quase a pontuação máxima em cibersegurança no relatório de 2024 da União Internacional das Telecomunicações que é uma agência da ONU isto mostra que o país e em particular o Centro Nacional de Cibersegurança estão a dar frutos o nosso país portanto Portugal está entre os 20 países mais seguros da Europa portanto no top da cibersegurança são boas notícias que nos deixam um bocadinho mais descansados face à dependência crescente que todos temos especialmente os jovens enfim da vida digital exatamente Carlos o seu quadrado aquilo que é assim assim o meu quadrado vai para a confusão com a EFASEC o Estado Português nasceu a EFASEC quatro anos depois em 2020 com uma reprividação pelo meio ainda liderada pelo governo António Costa foi revelado o conteúdo do relatório preliminar da auditoria do Tribunal de Contas que afirma que o Estado Português gastou quase 500 milhões de euros com a empresa que esta fatura ainda pode aumentar 80 milhões e que se olhamos para os trabalhadores vemos que apenas em dois anos um terço dos trabalhadores muitos deles altamente qualificados abandonaram a empresa vamos ver qual é o resultado final do relatório do Tribunal de Contas mas é seguramente uma crítica muito severa relativamente ao que o Estado Português fez na EFASEC muito quadrado portanto Nuno o seu quadrado o meu quadrado vai para a crítica do Fundo Monetário Internacional à proposta de orçamento do governo de negociação em negociação ao IRS jovem e ao IRC de negociação em negociação de pressão em pressão reunião secreta e reunião oficial a verdade é que há várias críticas à proposta de orçamento da AD e agora chega do insuspeito Fundo Monetário Internacional o Fundo Monetário Internacional receia que várias das medidas propostas afetem a estabilidade das finanças públicas portuguesas e mais do que isso que agravem os desequilíbrios entre os contribuintes para quem gosta de ser sempre o bom aluno do Fundo Monetário Internacional esta reprimenda não vem nada a calhar Ora bem vamos para os bicudos as coisas mais caros Os custos das famílias portuguesas que apoiam familiares com demência um estudo da nova Center for Global Health revelou que 80% das famílias que têm pessoas com demência têm custos médios mensais na ordem dos 1600 euros o estudo de viver com demência indica que 7 em cada 10 cuidados informais admitem enfrentar cansaço emocional extremo enquanto 6 em 10 admitem cansaço físico elevado Olha a situação preocupa quando 80% dos inquiridos afirmam que precisam de apoio para descanso ou apoio domiciliário e muito poucos o têm Estamos a falar só no caso de cuidados informais de 15 mil portugueses que finalmente têm um estatuto que os protege mas a verdade é que muitos deles não têm a consciência nem do estatuto nem dos benefícios que podem ter Nuno, o seu bicudo Olha o meu bicudo vai para o número de deslocados que há em África no momento em que os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia dominam a agenda mediática internacional acho que vale a pena lembrar que o número de deslocados em África devido ou a conflitos militares ou a perseguições políticas aumentou pelo 13º ano consecutivo registra um aumento de 14% face ao ano anterior e o número total dos deslocados à força em África atinge hoje 45 milhões de pessoas é uma verdadeira crise humanitária para a qual as instituições internacionais não têm solução à vista e devo dizer os mídias internacionais têm a ignorar olimpicamente Ora bem vamos para as nossas sugestões de fim de semana que agora já não são bem de fim de semana não é? já pode ir para a semana inteira comece pela sua Nuno porque vai para o cinema é a minha vai para a festa do cinema francês chegou àquela altura do ano em que dá 25 anos para cá o melhor do cinema francês chega a Portugal mas não fica só em Lisboa vai para várias cidades de norte a sul do país e este ano há novidades há duas novas secções no festival uma delas chama-se Rira Grande à Francesa e a outra é uma língua a múltiplos olhares se tem muitas curtas metragens longas metragens e uma e uma retrospectiva que se passa na Cinemateca de Chris Marker enfim é uma sugestão para aqueles que querem variar um bocadinho da omnipresença anglo-saxónica e vai passar por várias cidades vai passar por várias cidades até vai ao Algarve da omnipresença anglo-saxónica muito bem a sua sugestão é um livro é um livro Nexus uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à Inteligência Artificial do israelita Yuval Harari quem gostou de Sapiens quem gostou do Homo Deus e quem gostou das 21 lições para o século XXI vai gostar deste livro que fala sobretudo das redes de informação e para dar um apetite uma pequena citação diz Harari escreve Harari até aqui as nossas invenções serviram para nos dar capacidade acrescida qualquer novo engenho poderoso ou não era uma ferramenta e todas as decisões sobre a sua utilização eram exclusivamente da nossa competência não há registro de facas ou bombas decidirem quem iam matar falamos de instrumentos coisas inanimadas não dotadas de inteligência nem para processar informação nem para decidir sem a nossa intervenção já a Inteligência Artificial consegue processar informação autonomamente podendo portanto substituir-se aos humanos na tomada de decisões não é uma ferramenta é um agente a Inteligência Artificial pode alterar o rumo da história da nossa espécie mas mais do que isso poderá editar a própria evolução da vida de todas as formas de vida e é este o ponto final nesta edição de Geometria Variável para a Antena 1 para a RDP Internacional e em podcast na íntegra desta vez esta semana temos duas edições do Geometria estamos em direto pela primeira vez é uma exceção não é essa a natureza deste programa que se quer mais analítico mas estamos em direto do Festival Literário de Melo em Gouveia terra de Virgílio Ferreira em nome da terra se chama este festival já vai na terceira edição e estamos aqui na Capela da Misericórdia de Melo em frente onde se passa uma grande parte das conversas literárias que aqui temos esta não foi literária mas enfim acabou com uma citação de um dos autores mais lidos neste momento estamos curiosamente também frente a um quartel de bombeiros voluntários e esta zona foi muito fustigada os residentes fixos deste programa Nuno Sobreiante Teixeira e Carlos Coelho deste programa que analisa aquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou não falamos de tudo falamos só de algumas coisas a produção é de Ana Fernandes e desta vez os cuidados de emissão aqui em direto com Jaime Antunes o que levou a que este som estivesse absolutamente irrepreensível a edição é de Maria Flor Pedrosa e nós voltamos para a semana na edição já normal gravada mas completamente dentro do tempo muito obrigada e muito boa tarde Bom fim de semana Maria Flor Pedrosa com a geometria variável Música Tchau.